Música Muito bem, olha Renata, o assunto no meio político não é futebol, né, mas e é também, né, não deixa de ser futebol porque desde que teve aquela situação vergonhosa, né, no jogo, após o jogo Fortaleza Esporte, né, que a governadora inclusive emitiu uma nota dizendo que exigia a punição dos culpados e que sentia vergonha daquela situação, mas o fato é que já passamos aí mais de 24 horas e ninguém, nem uma alma santa foi presa aí nessa história. Então estamos aguardando aí as situações, né, que mostrem mesmo que o governo de fato tá, né, procurando isso, resolver essa situação. Não se fala em outra coisa no meio político a não ser na proposta de aumento zero, reajuste zero nas passagens de ônibus e também, né, tarifa única para os usuários de transporte público lá no Recife. E isso aí pode ser uma tentativa, né, da governadora Raquel Lira de reverter a imagem dela, do governo dela, né, que tem a região metropolitana, Renata, é o local de cidades com mais dificuldade de avaliação de governo de Raquel. Então ela vai apostar muito nessa história aí pra que possa reverter o quadro e quem sabe, né, a situação ela possa ser mudada e aí a governadora tem uma melhor avaliação de governo até que ainda Raquel segue com dificuldade enorme nessa história, né, porque não consegue ultrapassar uma avaliação, por exemplo, que ela tem aqui no Agreste. No Agreste, Raquel, eu conversava, né, com os políticos aqui da região, com prefeitos aqui da cidade, nas cidades do Agreste ela tem uma avaliação muito boa, muito positiva, mas na região metropolitana ainda ela tem dificuldades aí no que diz respeito a isso. Então essa história pode, sem dúvidas aí, ser uma guinada no governo, na gestão estadual, pra que Raquel possa aí melhorar essa situação, né, porque onde a gente vai, pelo menos nos setores que a gente anda, é muita gente reclamando, é muita gente falando mal da gestão. E com uma proposta dessa, que atinge muita gente, né, pode, sem dúvidas aí, reverter essa situação e melhorar essa imagem dela no ano estratégico aí, que é o ano das prefeituras, da eleição municipal. Pois é, será que esse é o suficiente para combater o Instagram de João Campos? É, rapaz, a Raquel ontem anunciou uma coisa, na sequência a prefeitura do Recife já anuncia outra, né, é uma guerra, assim, boa, é, para que a população saia ganhando, né, eu até ouvi ontem uma entrevista, né, uma entrevista não, é uma afirmação, né, de um colega aqui no grupo do blog, do Marivan, que o Marivan disse, rapaz, todo ano era pra ter eleição, se todo ano tivesse eleição, o Brasil era o país melhor do mundo. E eu acho que era mesmo, viu, Renata, porque é impressionante como os políticos, eles se movimentam no eleitoral para entregar obras, né, para que as coisas saiam de fato do papel e virem, aí, achar, virem o jogo. E sem dúvidas nenhuma, né, uma, ações que saibam, que entreguem obras, são bem-vindas. Aí quem é o pai, quem é a mãe, não interessa. Por isso eu digo, é porque o povo diz, ah, tá fazendo isso porque é ano de eleição, que bom que pelo menos tem um ano de eleição pra fazer. Era pra ter eleição todo ano. Era pra ter eleição todo ano, porque o que não acontece em ano de eleição não acontece nunca mais, é tudo, tudo fica fácil. É uma rua que, ai, porque a drenagem é muita pedra, é não sei o quê, a rua nos tantos fica fácil de calçar ela. O esgoto, oh, não se faz nada de esgoto estourado. Ah, maravilha. O postinho, médico todo dia, minha, buraco, oh, você não vê mais um. Que bom seria que todo ano fosse ano de eleição. Aí todo ano de eleição é o melhor carnaval do mundo, a melhor semana santa, o melhor de São João do mundo, tudo é o melhor. Tudo é o melhor. E vocês reclamam, né, falei que a gente disse que é ano de eleição. É graças a Deus que a gente tem ano de eleição. Mais algum detalhe, Mery? Não, só a expectativa, Renata, né, ontem a gente falava aqui que o ex-presidente Jair Bolsonaro ia prestar depoimento à Polícia Federal e saia a notícia na Veja, né, que o exército estava preparando uma cela pra prisão de Bolsonaro. E ia até dizer, olha, não sei como é que vaza esse tipo de informação, né, porque a antecipação de algo pode acontecer. Mas, enfim, no Brasil, desde a operação Lava Jato que vaza tudo. Desde sempre. É porque é só ter memória curta. Mas é a mesma coisa, só mudam os protagonistas, tá? É verdade. Só mudam os protagonistas, mas a forma que acontece é a mesma. Aí, Renata, é... A situação complica porque não aconteceu a tal prisão. Não pode acontecer nos próximos dias, né, que já que existe essa história rolando. Mas o fato é que a expectativa era muito grande e Bolsonaro foi e ele não falou absolutamente nada. Ele se reservou ao direito de não se pronunciar. Então, os policiais ficaram fazendo perguntas e Bolsonaro calado, não respondeu nada. Imaginei ele com aquela simpatia dele e paciência. Eu acho que ele não falou isso, não ele já era preso, não? Pois é. Será melhor tu calar a boca aí e não falar nada. E a expectativa agora é domingo, né, o ato que vai ter na venda paulista. O PT entrou na justiça pra tentar proibir. Será que vai ter confusão isso? É, Renata. Vai não, porque o outro lado é a turma do amor. É, o amor venceu, né? A turma do amor não vai. Não vai com o confronto, né? Se o pessoal tiver realmente interesse em não provocar confusão, não vai, né? Agora, sabe que existem as alminhas, né? As alminhas que adoram um probleminha. Eu acho que a gente vai ter algum estressezinho domingo, sim. Eu acredito que sim. Muito bem. 8h39. Manhã, Cidade, Política. Apoio, Cismuque Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. De roupa limpa? E se for com produtos Amacitel, o resultado é ainda melhor. E atenção que tem promoção aqui na Rádio Cidade. Se liga no recado do Ousado. Olá, queridos. Eu sou o Ousado. E tenho um recadinho bem especial pra vocês. Tá rolando sorteio aqui na Rádio Cidade e você tem que participar. Concorrendo a uma cesta completíssima dos produtos de Amacitel. Ousado que eu participo. Muito simples. É só você responder a seguinte pergunta no nosso WhatsApp. Qual lava roupas que espuma, deixa as roupas bem perfumadas e de quebra tem alto poder de limpeza? Qual será a resposta? Manda no nosso WhatsApp 998780997. Vem te embora participar. O sorteio vai acontecer sempre no Manhã Cidade com Renato e Mário. E eu vou...